Na manhã depois que eu me matei, eu levantei e tomei café da manhã na cama. Na manhã depois que eu me matei, eu me apaixonei. Mas não foi pelo garotinho do supermercado ou pelo meu vizinho. Eu me apaixonei pela minha mãe. Pela forma que ela entrou no quarto, se ajoelhou e abraçou meus ursos. Eu me apaixonei pelo meu pai, que escreveu uma carta, colocou dentro de uma garrafa e jogou no rio. Eu me apaixonei pelo meu cachorro, que entrou dentro do meu quarto pra mim acordar, mas eu não estava lá. No dia seguinte que eu me matei, eu fui na casa dos meus vizinhos. E eu vi minhas pegadas de quando eu tinha dois anos no concreto. No dia seguinte que eu me matei, eu voltei ao necrotério. Eu fui tentar falar pra ela que aquilo era muito importante pra mim. No dia depois que eu me matei, eu tentei voltar à vida. Mas eu me concedi. 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 Eu me concedi.